Seis horas e vinte e três minutos, nós estamos de volta no TBC e voltamos a falar ao vivo com o repórter Pedro Henrique Rabello sobre o estado de saúde do candidato Maguito Vilela. Isso mesmo, a TV Brasil Central que enviou uma equipe até a capital paulista, o Pedro Henrique Rabello repórter e o Renato Gonçalves repórter cinematográfico viajaram todo dia para chegar agora no final da tarde e fazer essa participação exclusiva aqui no TBC2, contando todos os últimos detalhes sobre o estado de saúde do candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, que está internado desde o último dia 27 de outubro lá em São Paulo para tratar da Covid-19. A TBC, como você sabe, é uma das emissoras que vem realizando a maior cobertura das eleições municipais de 2020 aqui no estado. Exatamente, inclusive no domingo, no nosso programa de Olho no Voto, nós noticiamos aqui também ao vivo o entubamento do candidato Maguito Vilela, o que trouxe muitas especulações a respeito do seu estado de saúde. É exatamente por esse motivo que nós estamos em São Paulo com o repórter Pedro Henrique para poder apurar e trazer em tempo real para você qual o estado real de saúde do candidato. Pedro Henrique, é com você. De volta então, direto aqui de São Paulo, ao vivo, 6 horas e 24 minutos, a reportagem da TV Brasil Central, em frente ao Hospital Albert Einstein, onde está internado o candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, ex-governador, e nós estamos aqui acompanhando esse passo a passo para poder levar para você a informação em cima do lance. O Maguito Vilela já está há quase um mês aqui em São Paulo, mas é válido a gente destacar como foi que aconteceu essa situação do Maguito até ele vir para São Paulo. Lembrando que o Maguito foi internado para o tratamento do Covid no dia 22 de outubro, ainda em Goiânia, no dia 22 de outubro. Hoje é dia 18 de novembro. Então essa luta do candidato Maguito Vilela já vem perdurando um bom tempo. No dia 26 de outubro, o candidato foi internado na TI, ainda em Goiânia, ainda em Goiânia. E depois de complicações, o seu médico, os médicos em Goiânia, indicaram a família para que pudesse vir. No caso, naquela oportunidade foi diagnosticado que o Maguito tinha 75% dos pulmões comprometidos e foi transferido aqui para São Paulo. E o Maguito seguiu em tratamento, foi entubado pela primeira vez aqui em São Paulo. Na semana passada ele teve uma melhora e foi estubado na oportunidade, porque ele apontou sim uma melhora na semana passada, mas aconteceu que nos últimos dias, para ser mais exato, ele voltou a estubado depois de uma... Mas repito, a que é a ação na minha primeira entrada aqui na TV Brasil Central. O boletim de hoje, em foco, o candidato Maguito Vilela hoje, ela é estável. Ontem os médicos tiveram que entubar o Maguito devido a uma piora, mas hoje a situação é estável. E isso para os médicos é uma boa notícia. Então, nós estamos aqui acompanhando essa situação do candidato Maguito Vilela para levar até vocês essas informações importantes, já que é uma personalidade do meio político do nosso estado de Goiás e com certeza, nesse momento, o povo goiano está na torcida pela sua recuperação. Lembrando que o Maguito, nesse momento, é candidato à Prefeitura de Goiânia. Voltamos a qualquer momento com mais informações direto aqui de São Paulo. A equipe da TV Brasil Central chegou por volta das 5h30 da tarde e aqui ficaremos com o objetivo de levar a informação em cima do lance para você, o nosso querido telespectador. É com vocês aí no estúdio em Goiânia. Muito obrigado, Pedro Henrique Rabelo, pelas informações. E você, telespectador da TBC, está vendo algumas imagens? Porque uma das últimas entrevistas que foi concedida por Maguito Vilela foi para a RBC FM, nossa rádio, e com certeza essas imagens aí marcam o momento em que Maguito ainda estava na ativa na sua campanha e depois, infelizmente, teve seu estado aí piorado pela Covid-19. O Pedro Henrique Rabelo, nosso repórter que está em São Paulo, afirmou que, segundo o último boletim, divulgado pelo Hospital Albert Einstein, o Maguito que foi entubado no domingo, hoje apresentou uma melhora. O estado de saúde, ele encontra-se estável e a gente volta a qualquer momento com mais informações diretamente da capital paulista, onde uma equipe da TV Brasil Central foi exclusivamente para lá para cobrir e trazer para você a informação de qualidade, informação apurada e informação real sobre o estado de saúde do candidato Maguito Vilela. Exatamente, nós seguimos empenhados nisso.